As 10 melhores frutas para diabéticos e também as 5 piores. Nesse vídeo eu vou te explicar e vou classificar as frutas, vou fazer um ranking das melhores e também das piores frutas. Você acha que a melancia é uma fruta proibida? E o mamão, o melão, coloca aqui nos comentários. Se você for diabético, coloca o que acontece com você quando come cada fruta. E se ao final desse vídeo você sentir falta de alguma fruta, coloque aqui nos comentários também qual que é a fruta que você tem dúvida, que eu sempre respondo. Todos os comentários aqui são respondidos. Primeiro, vamos classificar as frutas com base em duas variáveis. Índice glicêmico e também a carga glicêmica. É fundamental você sempre levar em consideração essas duas variáveis, além, claro, do tamanho da porção. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é quanto aquele carboidrato, aquele açúcar, consegue elevar a sua glicemia, o seu açúcar no sangue, quando você ingere o alimento. Isso é o índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico, pior. E quanto menor, melhor. Mais gradual vai ser a absorção desse carboidrato. E a segunda variável é a carga glicêmica. Quanto de carboidrato, quanto de açúcar possui em uma determinada porção. Nesse vídeo eu vou considerar as porções sendo de 120 gramas. Então todas iguais. Na prática não vai ser bem isso, né? Não vai ser uma fatia de melancia igual a uma laranja igual a uma maçã. Mas nesse vídeo eu vou considerar porções de 120. É muito importante que você saiba isso, além dessas variáveis. Então o que é considerado um alimento com alto índice glicêmico? Um alimento com baixo índice glicêmico, por exemplo. Alimentos com índice glicêmico até 55 são considerados baixos. De 56 até 69, médio, moderado. E um índice glicêmico de 70 ou mais seria um alimento com alto índice glicêmico. Em relação à carga glicêmica, de 0 a 9, uma carga glicêmica baixa. De 10 a 19, moderada e maior que 20, de 20 ou mais, uma carga glicêmica alta. Então marque essas variáveis e você vai entender por que você vai ficar estupefato e boquiaberto quando eu falar de algumas frutas que em alguns canais, alguns profissionais falam que são proibidas. Você vai entender por que elas não são. Bom, eu te falo porque vários pacientes me mandaram mensagens que viram informações falando de frutas que eu falo que são permitidas. Por que que acontece essa divergência de informação? Primeiro, porque muitos só consideram o índice glicêmico. E como eu disse no começo desse vídeo, você sempre tem que considerar essas três variáveis. Tamanho da porção, carga glicêmica e também índice glicêmico. É fundamental que você saiba disso. Eu sou endocrinologista, então eu lido diariamente com pacientes diabéticos e sei bem como que a glicemia funciona, como que o controle glicêmico deve ser feito e o que você deve considerar e o que não deve. Escreve aqui nos comentários o seu tipo de diabetes, se você tem diabetes tipo 1, tipo 2, porque esse vídeo vale tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2, pré-diabetes. Também para a população em geral que gosta de ter esse conhecimento. No Brasil existem mais de 15 milhões de pessoas que têm o diabetes. É um número muito alto. É a terceira doença crônica mais prevalente. Ela perde apenas para a hipertensão e para a obesidade. E a obesidade também está intimamente relacionada com o diabetes tipo 2. Além disso, existem milhões, milhões de pessoas aqui no Brasil que não sabem que têm o diabetes, que não têm o diagnóstico. Então é fundamental que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, para elas terem essa informação. Também já deixa o seu curtir, o seu like. Vamos fazer uma meta para esse vídeo de mil likes. É uma meta ousada. Hoje o canal está chegando a 29 mil inscritos. Então eu estou confiando em vocês para ajudar o YouTube a distribuir essa informação. Porque existem milhões de pessoas, sem exagerar, que estão precisando dessa informação, desse conteúdo, e saber a respeito do controle glicêmico. Vamos começar o nosso ranking das 10 melhores frutas para diabéticos e também das 5 piores. Lembrando que não existe nenhuma fruta que deve ser totalmente permitida e também nenhuma que deve ser totalmente proibida, deve ser totalmente evitada. Porque o que conta aqui é a moderação. Quanto que você vai ter que moderar naquele alimento ou não. Mas isso você já sabe, não é mesmo? Começando pelas melhores frutas, a número 10. Morango. O morango tem um índice glicêmico de 40 e uma carga glicêmica de 3. Então ela é uma ótima fruta para você que quer ter um bom controle glicêmico. Além de ter antioxidantes, vitaminas, ela te ajuda a ter um bom controle glicêmico e conseguir manter o seu açúcar no sangue mais estável. Número 9, a maçã. A maçã possui um índice glicêmico de 39 e uma carga glicêmica de 6. Lembrando, a maçã tem que ser consumida com casca, preferencialmente porque possui fibras. Vou fazer um comparativo aqui com o suco de maçã. Só para você ter uma noção como o suco de maçã tem mais açúcar, ele tem um índice glicêmico de 44 e uma carga glicêmica de 30. Então ele é bem mais concentrado, ele tem o potencial de elevar a sua glicose, o seu açúcar no sangue de uma maneira muito maior do que se você consumir a fruta em si. Então já fica a dica que você deve moderar ou até mesmo evitar os sucos de fruta. A preferência é sempre para a fruta. Número 8, é a pera. A pera é uma fruta excelente para o controle do diabetes porque ela tem um índice glicêmico de 38 e uma carga glicêmica de 4, fazendo com que ela esteja aí no nosso ranking. Número 7, é a cereja. A cereja é uma grande surpresa, principalmente quando eu falo para os pacientes, eu noto que eles fazem uma cara de espanto porque a cereja tem um índice glicêmico de 20 e uma carga glicêmica de 6. Então ela é um alimento muito bom para ser consumido pelos diabéticos, claro, com moderação. Número 6, o abacate. O abacate tem um índice glicêmico de 10 e uma carga glicêmica de 2. É isso mesmo, você não ouviu errado. Porque o abacate é rico em gorduras monoinsaturadas. Mesmo que sejam gorduras boas, você tem que consumir ele com moderação. Apesar de ser bom para o controle glicêmico, apesar de não fazer um pico de glicose no seu sangue, mesmo que seja um índice glicêmico muito baixo, você pode ingerir um excesso de calorias, por consequência engordar, ganhar peso, e aí você vai ter uma piora do seu controle glicêmico, um aumento da resistência à insulina, e isso é péssimo para o diabetes. Então, ele é um ótimo alimento, está na nossa lista dos melhores, mas fique atento às calorias. Número 5, a goiaba. A goiaba é uma excelente fruta, porque ela tem um índice glicêmico de 23 e uma carga glicêmica de 2. A carga glicêmica também muito baixa, fazendo com que ela fique entre os melhores alimentos. Número 4, a laranja. A laranja tem um índice glicêmico de 40, e uma carga glicêmica de 4. Lembrando aqui que eu estou considerando sempre porções de 120 gramas, para todas as frutas que eu citei e também que vou citar. Número 3, é a melancia. Ué, mas a melancia não era uma fruta proibida, uma fruta que tinha que ser totalmente evitada. Por que isso acontece? Por que tantas pessoas falam isso? Porque ela tem realmente um índice glicêmico alto. Então, o índice glicêmico da melancia é 72. Ela acaba destoando um pouco das outras frutas, mas ela tem uma carga glicêmica baixa, uma carga glicêmica de 3 a 4 carboidratos por porção de 120 gramas. Então, é importante que você saiba disso. Lembra que eu falei no início do vídeo? Tão importante quanto o índice glicêmico é a carga glicêmica. E, obviamente, você não vai consumir uma melancia inteira. Se você consumir uma porção, uma fatia de melancia, aproximadamente 120 gramas, você vai ter uma carga glicêmica de 3 a 4 carboidratos, uma carga glicêmica baixa. E isso é suficiente para a melancia ser considerada uma das frutas que são boas para o diabético consumir. Claro, é com moderação, assim como eu sempre estou falando. Número 2, é o pêssego. O pêssego tem um índice glicêmico de 42 e uma carga glicêmica de 4, fazendo com que ele entre no nosso ranking das melhores frutas para os diabéticos. E a número 1, encabeçando a lista das melhores frutas, é o maracujá. Além de contribuir para a ansiedade, para a melhora do sono, o maracujá tem um índice glicêmico de 27 e uma carga glicêmica de 5. Então, também está na nossa lista das melhores frutas. E agora, as piores frutas para os diabéticos. Aquelas frutas que você deve evitar. Então, é importante você fazer a comparação com as frutas classificadas como sendo melhores. Então, compara elas também com a melancia, que muita gente coloca nessa lista das piores, para você ver aquilo que eu falei sobre a carga glicêmica. Fruta número 5, é a banana. A banana tem um índice glicêmico de 62 e uma carga glicêmica de 16. Então, faça a comparação para você ver a diferença, porque a banana fornece mais carboidratos por refeição, por porção, e isso é fundamental para o controle do diabetes. É fundamental você saber quantos carboidratos tem em cada porção, cada refeição que você vai ingerir, porque isso modifica completamente o diabetes. Você muda o jogo no tratamento do diabetes. Número 4, o abacaxi. O abacaxi tem um índice glicêmico de 59 e uma carga glicêmica de 12. Então, o abacaxi entra na nossa lista das piores frutas, aquelas frutas que você deve consumir com maior atenção. A terceira fruta da nossa lista é a manga, que a manga possui um índice glicêmico de 56 e uma carga glicêmica de 14. Você tem que ter bastante atenção na porção que você vai consumir da manga, porque ela tem tanto um índice glicêmico quanto uma carga glicêmica moderada. E pode alterar o seu controle, pode piorar o seu controle glicêmico, se você ingerir uma quantidade maior de manga. Número 2 é o mamão. O mamão tem um índice glicêmico de 56 e uma carga glicêmica de 11. O mamão também tem muitas fibras, tem substâncias como a papaina, que ajudam o seu intestino a funcionar melhor. Mas se você tem diabetes, preste atenção nessa fruta. Número 1. Antes de falar o número 1, eu vou colocar aqui um ponto para você observar, que é em relação às frutas secas, desidratadas, como por exemplo damasco seco ou ameixa seca. Eu não vou colocá-las no ranking, porque elas são muito concentradas. Por exemplo, ameixa seca, ela possui um índice glicêmico de 29 e uma carga glicêmica de 30. Então bem maior do que as frutas in natura que eu estou comentando. Mas a número 1 do nosso ranking é a uva. A uva tem um índice glicêmico de 59 e uma carga glicêmica de 12 por porção de 120 gramas. Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, se teve alguma surpresa, escreve aqui para mim, não esquece de deixar o seu like. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal e siga acompanhando. Eu também fiz um vídeo com 12 dicas que ajudam no seu controle glicêmico. Se você quer saber mais, clica aqui. Um abraço.